Boa tarde a todos. Eu vou me apresentar, meu nome é Evaldo Novellini, eu sou jornalista, diretor de redação do Jornal Diário do Grande ABC, e fui convidado aqui para mediar uma das mesas desse seminário, que está discutindo as novas configurações do jornalismo, o chamado Quarto Poder. E o tema que nós vamos debater é quem é o novo patrão do jornalista. A relação entre marketing, jornalismo e conteúdo patrocinado. Conteúdo de marca, público editorial, post patrocinado. Essas expressões passaram a fazer parte do cotidiano, tanto do jornalista como dos leitores. Mas isso é jornalismo? Como é que se configuram as relações entre os veículos de imprensa e os anunciantes, que procuram a visibilidade por meio de conteúdos que se travestem de jornalismo? Quais são os limites aceitáveis da publicidade para sustentar um veículo de comunicação? Nós vamos debater aqui, temos três debatedores. Eu vou apresentá-los e, na sequência, nós vamos passar a palavra para cada um deles, para que eles tenham 20 minutos de conversa, para tentar entender, para tentar responder essas perguntas que foram formuladas, ou outras perguntas e outras respostas que eles julguem convenientes sobre o tema. e vocês têm aí, vocês podem participar, aliás, devem participar, esse formulário, onde vocês podem fazer as perguntas. Tem alguns colaboradores do SESC e da CUT que estão pelo auditório recolhendo essas perguntas. Elas serão encaminhadas até a mim, que, então, farei as perguntas aqui para os nossos convidados, que eu vou passar a apresentar. O André Marelonca, que é editor-chefe da Vice Brasil, foi colaborador de veículos como as revistas Simples, Rolling Stone e Revista da Folha, além de ter trabalhado na Rede TV e no jornal Agora São Paulo. Foi como repórter na revista Ele e Ela que produziu suas matérias mais inusitadas, onde atuou durante três anos antes de assumir o comando de redação da Vice, em 2010. Bem-vindo, André. A Cleusa Turra é jornalista e trabalha há 30 anos na Folha de São Paulo, na qual exerceu diferentes funções. Nos últimos anos, foi diretora do núcleo de revistas. Na sua gestão, foram criadas a Serafina e a Revista São Paulo. Atualmente, dirige o Estúdio Folha, ateliê de produção de conteúdo patrocinado para marcas e mercado publicitário. Bem-vinda, Cleusa. Obrigado. E, por fim, o Felipe Gil, que é diretor de conteúdo e negócios da plataforma Golnatrip, além de produção e comercialização da revista de bordo, coordena as ações de negócios da Mida Onboard, Gol Online e Salas VIP. Antes da trip, onde está desde março de 2013, passou por TV Record, UOL, Terra e Isto É. Então, vamos começar, André. Por favor, queremos ouvi-lo. Boa tarde. Vou falar um pouco aqui de... Eu pensei em algumas coisas para falar para vocês sobre essa coisa que o pessoal chama de branded content. É o modelo de negócios da Vice. A Vice é uma empresa que existe há uns 20 anos. Começou como um fanzine nos Estados Unidos, no Canadá. Logo foi para os Estados Unidos. Está em 30 países agora. Sempre foi uma revista impressa, gratuita. Depois foi site, começou a fazer documentários. E, hoje em dia, fazemos coisa para canais como HBO, National Geographic e por aí vai. Estados Unidos e Europa tem também um canal de TV a cabo chamado Viceland. Surgiu dessa área de vídeos que a Vice tem. O modelo de negócios da Vice é fazer branded content. Temos o nosso próprio conteúdo e temos o conteúdo que fazemos para marcas. Mas, basicamente, a ideia do conteúdo feito para marcas, eu acho que ele se distancia um pouco de jornalismo mesmo. É uma questão que tem mais a ver com conteúdo, do jeito que o pessoal fala. Ele não necessariamente é jornalismo, mas ele pode ser. Então, depende. São casos a casos. Temos alguns modelos de trabalho que trabalhamos com as marcas de acordo com a necessidade da marca e com os nossos limites. Então, temos... Esse espectro vai até... Uma coisa que fazemos justamente para a marca, é um conteúdo que fazemos para a marca, para ela colocar no canal dela. Nós atuamos como uma produtora e como uma agência, no sentido de levantar as ideias. Nós podemos também produzir... Eles podem patrocinar alguma coisa que já é nossa. E nós podemos desenvolver alguma coisa com eles também. Nós desenvolvendo, nós temos modelos que são... Eu posso desenvolver para a sua marca uma propriedade intelectual ou eu posso desenvolver uma propriedade intelectual para a Vice e a sua marca patrocinar. Basicamente, isso significa que se eu estou falando de uma série de vídeo, por exemplo, uma série de gastronomia, por exemplo, Eu posso fazer uma série que eu estou fazendo com a sua marca agora e que depois eu posso fazer com outra, se a propriedade intelectual é minha. Ou posso fazer sozinho. Se eu desenvolvo a propriedade intelectual para você, isso muda os valores, de acordo com cada coisa. Nós temos uma premissa muito forte, globalmente, que é que a marca não vai interferir no nosso conteúdo. Então, a Vice tem uma independência editorial do que está sendo feito no branded. Então, são diferentes. O jeito que nós enxergamos isso e que nós fazemos o branded é olhar para, é conversar com a marca e, no primeiro momento, é fazer eles entenderem que o que nós estamos desenvolvendo junto ou o que nós estamos desenvolvendo ou o que vocês estão querendo fazer é mais um produto que vocês estão entregando para o seu público consumidor. Então, o conteúdo é uma forma de comunicação da empresa, de marketing, mas que você está dando para o seu público. Então, qual é o seu público? Ou você quer atingir um novo público? O que você quer fazer? E, a partir disso, nós fazemos. Assim, nós montamos a coisa. Por exemplo, há vários anos atrás, a Intel procurou a Vice nos Estados Unidos, em Nova York, porque eles queriam fazer um projeto, porque a Intel era vista como uma marca muito careta, que não tinha nada a ver com criatividade, e nós fazemos chip, e tal, e tal, e tudo mais. Vendeu-se um projeto para a Intel, que incluía o Brasil, que chamava The Creators Project, que, basicamente, era uma plataforma de divulgação e mercenato para artistas digitais. Então, isso aconteceu durante três anos, com eventos globais e com uma plataforma. Eu acho que tinha uma transparência muito grande dentro disso, foi uma coisa que conseguiu alavancar a gente em termos de grana, e tinha uma transparência mesmo, porque era o site, estava lá escrito, patrocinado por Intel, e era isso. De repente, se a Intel tivesse um escândalo de trabalho escravo, sei lá, não é o caso, e tivéssemos que falar disso na Vice, a gente poderia falar disso na Vice. A gente não ia falar disso dentro do Creators Project, mas a gente tinha a liberdade para falar dentro disso da Vice. Não seria um problema, não seria uma quebra contratual, muito pelo contrário, a gente tem isso estipulado em contratos. Então, a gente mantém a nossa independência jornalística. Esse foi um projeto bem joia de fazer, porque a gente conseguiu trabalhar com um monte de artista brasileiro e ajudar um monte de artista brasileiro a fazer um monte de coisa legal. Não vem ao caso aqui, exatamente, os exemplos, mas foi massa, foi bom de fazer. E tem coisas menores, coisas maiores, com diferentes formas de... de você entregar isso. Um exemplo que a gente conseguiu fazer, uma coisa jornalística legal, foi bem recente, porque a gente fez esse ano. a gente já vinha trabalhando desde o ano passado com uma marca de acessórios para fumar tabaco e seda, esse tipo de coisa. E eles queriam que a gente fizesse um... Eles falaram, cara, a gente quer também alguma coisa em vídeo, a gente está fazendo uma série de matérias e tudo mais, principalmente falando de maconha. E eles falaram, pô, a gente quer que a gente tenha uma grana para vocês fazerem uma coisa em vídeo e tal, o que vocês querem fazer. Eu falei, ah, vamos fazer um documentário sobre a situação da legalização da maconha no Brasil. E, muito bem, eles nos deram o dinheiro, a gente foi lá e fez o documentário. Era uma matéria de interesse jornalístico, a gente conseguiu fazer esse documentário, a gente ficou satisfeito com o resultado. Eles não quiseram assistir ao documentário. A hora que eles quiseram assistir ao documentário era quando o documentário teve a pré-estreia, quando foi exibido. Eles não foram assistir nenhum corte do documentário. Eles não pediram para ter o produto deles no documentário. Eles não pediram para estar lá. Eles só queriam estar associados com o assunto, porque é uma coisa que é do interesse deles. Eles querem e eles confiavam na nossa linha editorial. E foi superinteressante, porque a gente conseguiu, sei lá, mostrar o primeiro coffee shop dentro de favela que tem. A gente conseguiu falar com pessoas importantes, a gente conseguiu ir em plantação gigantesca, maior que essa sala, de maconha ilegal, do pessoal que faz. A gente conseguiu falar com o pessoal que é ativista de maconha medicinal. E é isso, não teve hora nenhuma, nenhuma interferência. Então, eu acho que é um modelo interessante. Uma outra coisa que eu acho que é importante, acho que tem mais duas coisas que eu acho que são importantes de falar. Uma delas é que eu não vejo... Quer dizer, eu até vejo uma diferença, mas eu não vejo uma discrepância tão grande quanto ao sistema de anúncios e ao sistema de você produzir conteúdo. Para o jornalista, enquanto profissão, eu acho até mais interessante, porque ele te... Por exemplo, se eu vou pegar um frila para fazer uma matéria para a Vice, eu tenho um borderô que muitas vezes é mais limitado do que se eu estou fazendo para uma marca. Eu consigo pagar essa pessoa melhor. Então, isso é interessante. E você consegue usar os profissionais que você confia para fazer ambas as coisas, você consegue... A pessoa vai ter mais vontade de fazer uma matéria, talvez, para estar dentro da Vice, fazer uma reportagem investigativa ou algo assim, mas sabe que vai ganhar menos, mas vai ganhar mais na hora que ela fizer um negócio para a marca de tênis, junto com a gente. Então, dentro da situação econômica que a gente vive, é um modelo um tanto quanto interessante. Eu não acho tão diferente do que bancou o jornalismo até hoje, que sempre foram os anunciantes, mas, na verdade, no caso, quando são anunciantes, dentro dessa cadeia, quem está produzindo isso que o leitor vai ter, ou o internauta, vai ser alguém da publicidade, vai ser alguém de agência. Não vai ser que vai estar fazendo um anúncio, ou um spot, ou uma propaganda, ou 30 segundos. Nesse caso, vai ser um jornalista, porque é conteúdo. Muitas vezes, a gente sabe, acho que quem trabalhou... Nós aqui já trabalhamos em redação, eu imagino que muita gente aqui tem alguma experiência. A gente sabe que... Eu não posso afirmar que existe uma ingerência de anunciantes dentro do conteúdo que você vai publicar, mas tem uma vontade dos anunciantes de ter uma ingerência no conteúdo que você vai publicar. O cara vai querer forçar uma barra e falar... Pô, você sabe, eu estou fazendo um... Sabe, 12 páginas de propaganda de imóveis no domingo aqui, e você está falando de... Dando um monte de matéria de especulação imobiliária. Acontece, a gente sabe. Eu acho esse modelo um tanto quanto... Mais limpo, assim, nesse sentido. No sentido de que as coisas são... A gente sempre teve público editorial e tudo mais, mas é uma coisa que... Público editorial, ele soa um pouco... É meio disfarçado. Eu acho que a coisa do branded é mais na cara mesmo. É isso aqui. A gente está fazendo isso. Então, a gente tem que arranjar uma solução criativa para que isso seja interessante, para que isso seja bacana. E é isso. Tem casos e casos. Você consegue... Tem vezes você consegue fazer coisas mais legais, tem vezes você vai fazer coisas que é meio... Não tão legal. Mas aí a vida na redação é meio isso também. Você trabalha no jornal, você trabalha na revista, você vai fazer matérias que você se orgulha muito, e você vai ter coisas que vai ter que fazer, que não são, mas faz parte do ofício. Jornalistas, assim, a gente não é artista. A gente é trabalhador. Vai meio por aí. E uma outra coisa que eu queria levantar, não sei se eu consigo fazer essa ligação para vocês tão bem quanto eu vejo na minha cabeça, é que eu acho que a nossa profissão mudou muito com a internet, mudou muito, 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 muito. Eu peguei o finalzinho da palestra anterior e, pelo que eu entendi, estava sendo discutido que tudo vai em onda. As pessoas, às vezes, você perde um pouco da sua independência jornalística, porque você tem que ir pela onda, porque você precisa do clique, e aí você acaba, todo mundo está falando mal dos jornalistas que entrevistaram o Bolsonaro no Roda Viva, virou essa onda, assim. Eu não achei que o problema foi esse também. Enfim, só que é a onda, aí todo mundo tem que falar isso, porque você precisa do clique, e aí vira uma coisa de massa. Eu acho que as coisas mudaram notadamente na nossa profissão desde 2013. Com a coisa de internet, com a coisa de cobertura de protesto, com o que o pessoal chama de mídia-livrismo e tal. Eu acho que nós temos um problema muito sério no jornalismo atualmente e na produção de conteúdo, que é a desqualificação do profissional de jornalismo, como se as coisas que nós fazemos fossem menores, por ter ou não viés, por ter... e como se diferentes áreas da profissão fossem menos importantes. Então, se você é um jornalista investigativo, você tem mais valor do que um assessor de imprensa. Eu acho que isso é besteira. Para a produção de conteúdo, mais ainda. Eu acho que tem qualidades que fazem um jornalista investigativo ser um profissional especial. Mas eu acho que tem qualidades que fazem um cara que vai conseguir trabalhar um conteúdo para a marca que são especiais também. Não é simples também. E não é qualquer um que pode fazer. O que eu quero dizer com essa coisa do mídia-livrismo é que criou-se um modelo de trabalho onde, além de você desqualificar o trabalho do jornalista, porque qualquer um pode fazer aquilo, basta eu ter um celular na mão, então eu estou lá e estou fazendo. Não é verdade. Não é verdade. Primeiro, não é verdade. Segundo, era um modelo de trabalho no qual só o topo da pirâmide ganha. Quem está na rua, no caso de cobrir protesto, tomando porrada, ou tendo só saúde... Tem uma questão, acho que é mais agora, em época de eleição e tal, que é de saúde mental, tem uma saúde mental, tua na internet, você não é guarnecido por isso. Você tem o quê? Você é acolhido pelos seus pares. Mas você não tem um... É só o teu patrão que está ganhando dinheiro, nem você está ganhando. Você está lá e, às vezes, você não ganha nem o crédito, não tem nem o teu nome. Dito isso, esse modelo que deu errado, tanto em termos jornalísticos, ganhou prêmio, em termos jornalísticos, deu errado. Qual foi o furo? Não tem furo. Qual foi o... Não tem. Deu no quê? Deu em gente, trabalhando nas redes, de graça, para candidato político. Então, o pessoal que era mídia livrista está trabalhando para partido, obviamente. Ah, mas não está ganhando dinheiro de partido. Sim, mas está indo no ônibus do partido. É uma relação que é muito íntima. É o pessoal fazendo o campeão para o Bolsonaro também. É o mesmo modelo, é igual. Ah, não tem rua, não tem rua, mas tem internet. E a saúde mental, e é isso. É a gente trabalhando de graça. E a nossa profissão. Então, eu digo isso porque eu acho que... Muitas vezes é muito demonizado essa coisa de... Ah, fazer conteúdo para a marca e tal. Só, cara, é o seguinte, tem agência de publicidade contratando jornalista mais do que veículo jornalista pagando mais para fazer o conteúdo para a marca. Então, eu acho que é uma boa alternativa e um bom modelo de negócios para a gente, que é jornalista. Acho que é isso. Antes de passar a palavra para a Cleusa, eu quero me desculpar com o André, que eu estou lendo aqui para não errar os nomes, e acabei falando Vice Brasil. Se vocês precisarem de impulsionar a marca, criar marca, procurem, então, a VAIS, e não a mim. Vamos, então, agora passar a palavra para a Cleusa. Por favor, queremos ouvi-la. Alô? Queria sempre, em primeiro lugar, agradecer, agradecer o convite, agradecer a presença de vocês. Devo ser a mais velha aqui na mesa. É muito importante ter espaço de discussão. É muito importante ter liberdade para falar o que se pensa. Eu sou de uma geração que, da infância à juventude, não tinha essa oportunidade. Alguns encontros eram suficientes para os jornalistas estarem na cadeia. Então, toda oportunidade de conversa, trocar ideias, deve ser exaltada em todos os países do planeta. Muito obrigada pela oportunidade. O estúdio Folha nasceu há três anos. A Folha de São Paulo estava acompanhando esse movimento das marcas que decidiram caminhar velozmente para um outro tipo de publicidade. As marcas, em algum momento, decidiram, a partir do comportamento dos jovens que começaram a, de uma certa maneira, ter ojeriza da interrupção das suas atividades para anúncios para anúncios, seja na hora que está escutando uma música, seja na hora que está lendo um jornal impresso ou digital, uma revista, um filme. rapidamente perceberam que essa ojeriza, por essa interrupção iria virar uma regra e voltaram a dividir, no terreno da publicidade, com os anúncios que, até então, era o que as agências de publicidade e propaganda faziam. Aqui no Brasil, inclusive, uma geração desenvolveu muito esse lado. e começaram a migrar velozmente para a formação de concepção de marca por intermédio do conteúdo. Em primeiro lugar, a Folha de São Paulo, jornal líder, quality paper no Brasil. Nós fomos ver o trabalho desenvolvido pelo New York Times, pelo The Guardian, pelo Le Monde, e diversos outros quality papers. E se percebeu o quê? Se percebeu que o conteúdo que as marcas estavam propondo, no caso da Folha, não tem nada a ver com o jornalismo da Folha de São Paulo. Então, a primeira decisão que a Folha tomou foi essa área não diz respeito à redação do jornal. porque o jornalismo que a Folha pretende realizar não é o jornalismo, não é um conteúdo para as marcas. Então, se decidiu que essa nova área que a Folha ia criar estaria lado a lado com a publicidade do jornal. Foi nesse momento que eu fui convidada a dirigir essa área, me despedi da redação, onde eu trabalhei quase 30 anos, e hoje nós temos uma área no oitavo andar, junto com a publicidade do jornal. O que as marcas estão querendo? Eu acho que as marcas estão buscando, na ordem que vocês escolherem, credibilidade, conteúdo e audiência qualificada. Já tive a oportunidade de conversar com outros públicos. Eu acho que hoje eu colocaria até em evidência a audiência qualificada. Porque a experiência que as marcas estão fazendo no mundo da internet com outras formas de comunicação, que não com os quality papers, com jornalistas, com outras áreas que entendem do assunto, e falam com audiência qualificada, parece que não está surtindo bons efeitos. porque a questão na construção das marcas é você fazer isso de forma longeva. Em primeiro lugar, você não perder o que você já construiu, porque reputação é uma coisa difícil de ser construída, fácil de ser destruída. Então, as marcas que querem ter uma história longeva precisam guardar, respeitar o seu passado e traçar estratégias de fazer esse caminho com credibilidade. Então, em algum momento aí nos últimos anos, começaram a aparecer algumas soluções mais fáceis, algumas soluções onde os likes são mais rápidos e mais eficazes, que pareceu, num primeiro momento, ser a solução. Ali, olha, puxa vida, não sabíamos que era tão fácil. E agora, com algumas derrapadas, e quando você tem derrapadas que envolvem mais de um milhão de pessoas, são derrapadas muito difíceis de você consertar. Rapidamente, você precisa pedir desculpas e começar de novo. Só que você vai perdendo credibilidade. Então, repetindo o que eu estava dizendo, a audiência qualificada para marcas sérias é muito importante. E quem tem conhecimento de audiência, como disse o André, são as empresas que trabalharam com o conteúdo nesse período. Então, no caso, a Folha, ela tem a expertise de como a audiência dela lê, o que a audiência dela está buscando, o que os nossos leitores questionam. Então, essa expertise é um atributo da Folha. Além de ser uma empresa que, no seu DNA, está o jornalismo, que é conteúdo. Então, se as marcas buscam credibilidade, se as marcas buscam audiência e estão migrando velozmente para se comunicar pelo conteúdo, os quality papers voltaram ou passaram a ter uma importância estratégica para aquela marca. Então, o que nós fazemos? Nós trabalhamos com as marcas desde o início das campanhas, muitas vezes buscando reforçar algumas histórias e orientando qual é a melhor distribuição daquele conteúdo dentro das nossas plataformas, nas plataformas da Folha, ou nas plataformas da própria marca. Então, eu diria para vocês, a maioria aqui, jovens, não há caminho fácil para comunicação, não há caminho fácil para construção de credibilidade, não há caminho, conto de fadas, da noite para o dia, você criar uma marca, você se comunicar e você ter sucesso estrondoso, se não for calcado em fundamentos de transparência, se o que você está falando com o disco, com o que você pratica, e você buscar parceiros que estão compromissados com isso. Então, as marcas, algumas vezes, nos procuram, porque estão interessadas na nossa audiência, outras vezes, elas estão interessadas no modo, na expertise que nós desenvolvemos de como contar uma história, outras vezes, elas estão simplesmente interessadas em não estar fora do tempo atual. Isso é muito importante. Então, alguém comentou aqui, no debate anterior, eu sou do passado. Ninguém quer ficar eu sou do passado. então, eu diria que nós devemos estar, eu perguntei para um cliente nosso, qual a primeira vez que ele tinha ouvido falar, é uma marca global, sobre, de novo, conteúdo patrocinado, branded content, ele me contou que foi em 2001 que ele recebeu uma demanda de fora, dos Estados Unidos, que aqui no Brasil também, eles iriam começar a publicidade pelo conteúdo patrocinado. em 2001, nós estamos em 18, quer dizer, 17 anos que as marcas estão ligadas no comportamento de vocês jovens, estão ligados em como vão preservar a continuidade da história delas. alguns casos que eu gostaria de trazer, acho sempre importante trazer alguns exemplos, fica mais fácil. Uma marca nos procurou, tinha interesse em mapear, contei esse caso, nós estávamos juntos em uma outra mesa, 100 rodas de samba no Rio de Janeiro. Por que a marca queria mapear 100 rodas de samba no Rio de Janeiro? Porque era o aniversário de 100 anos do samba no Brasil. Então, nesse caso, a marca nos procurou e naquele job específico, ela não estava interessada na nossa audiência, porque ela ia colocar nas plataformas proprietárias da marca o resultado do nosso trabalho. Então, lá fomos nós, repórteres, do Rio de Janeiro, 40 e poucos dias, mapear 100 rodas de samba, endereço, local, horário, trabalho jornalístico, trabalho de serviço, trabalho que tem um valor inestimável para as pessoas, porque a partir do momento que você tem aquilo tudo mapeado, é fácil você escolher onde ir. O problema é você mapear. Nesse caso, o job específico, qual era? A marca achava que, prestando esse serviço para os seus clientes, para os seus fãs, ela já estava permitindo o quê? Maior engajamento. Parece que é a palavra-chave, acho que essa palavra engajamento ainda vai durar mais uns dois anos, até mudar, porque essa coisa de onda que meu colega estava contando, é exatamente assim, então, engajamento é, em dez reuniões que eu vou, eu escuto em nove, eu gostaria que a minha marca, o nosso conteúdo, se tivesse um engajamento, tivesse um engajamento maior, como é que eu faço para engajar mais pessoas? Então, nesse caso, essa marca achava que ela, prestando esse serviço, ela traria um engajamento, porque, no caso, era uma cerveja, cerveja e samba, não precisa ser teórico da comunicação para saber que pin deu mete, como se diz hoje em dia. outros clientes nos procuram, eles já têm um conteúdo, eles já sabem sobre o que eles querem falar, principalmente empresas de tecnologia, queria chamar muito a atenção de vocês, se tem empresa interessada em jornalismo, história, são aquelas empresas de tecnologia, que muitas vezes a gente nunca ouviu falar, que estão por trás de toda essa reformulação e essa revolução digital e que agora estão buscando um protagonismo de exposição de marca, realmente. Então, elas, muitas vezes, estão interessadas em saber se o que elas fazem dá para ser transformado em um conteúdo que as pessoas achem interessante. Outras marcas nos procuram para o combo. Eu sempre acho que é mais eficaz. que é o nosso conteúdo, a nossa audiência e a nossa credibilidade. Esse combo eficaz permite que eu possa fazer um planejamento com a marca e falar olha, daqui até aqui eu trago para você esse tipo de resposta. Então, são diversos modelos, tanto a agência de publicidade nos procura no Estúdio Folha, nós procuramos as agências de publicidade, as marcas nos procuram, nós procuramos as marcas, nós olhamos o que as marcas estão fazendo em diversas áreas e hoje eu diria para encerrar que o Estúdio Folha ele não está vinculado especificamente apenas às marcas que querem estar junto com a Folha de São Paulo. Estúdio Folha pode desenvolver evento para as marcas, evento dentro das marcas, vídeos, o que for, o que está acontecendo agora é que os quality papers descobriram, pelo caminho que as marcas fizeram, que nós podemos fazer, está no nosso escopo. Então, nós estamos diversificando a possibilidade de atender. E concordo com o meu colega. Estando claro para o leitor, este conteúdo foi patrocinado pela marca X. Está no jogo. O que causa estranheza, e eu acho que não é a melhor forma, é você achar que o leitor, não sendo avisado, vai achar tudo bem estar lendo uma matéria que ele não sabe que foi patrocinada. Então, o princípio da transparência, veja, ele precisa estar hoje, da maneira como a sociedade está conectada em rede, tanto para a marca quanto para o veículo. Então, se antes, no passado, algumas marcas tentavam se travestir, fazer um outro tipo de abordagem sem estar, isso não cola mais. Então, as pesquisas que nós temos feitas, tanto internamente quanto para as marcas, é o leitor informado não tem problema em ler um conteúdo patrocinado. O leitor, não estando informado e depois entendendo que o que ele leu era patrocinado, ele não gosta, ele desaprova e está em sintonia com o que nós estamos vivendo. Então, se a marca fala que é a favor da sustentabilidade e despeja o seu conteúdo plástico no mar, esse modelo não vai ter sucesso. Ele pode fazer o conteúdo patrocinado que ele quiser, não vai ter sucesso. Então, é interessante que eu acho que mesmo os outros modelos mais conto de fadas que estavam sendo utilizados, a partir do momento que você percebe que o agente não tem credibilidade ou que no passado não agiu corretamente, seja racismo, discriminação da mulher, o que vocês elencarem de coisas que hoje a sociedade está desprezando, pode contaminar a marca. Então, em resumo, o que nós fazemos no Estúdio Folha são projetos patrocinados, nós buscamos deixar isso muito claro, podemos trabalhar como parceiros em diversas áreas com as marcas, de vídeo, palestras, eventos, reportagens, storytelling, e o que nós podemos ajudar as marcas é nessa história de longeva, de construção. Era isso. Obrigada. Muito obrigado, Cleusa. E aí, Felipe, qual é o novo patrão do jornalista brasileiro? Sobrou essa para mim. Bom, boa tarde, obrigado, Cult e Sesc. É sempre bom a gente parar para conversar, ainda mais sobre a nossa profissão que tem tantas más notícias uma atrás da outra. Eu queria contar um pouquinho da minha experiência, acho que vai passar por aí. Cuido hoje de um projeto que está nos dois lados desse nosso assunto aqui. A gente faz a revista de bordo da Gol, o logo da Gol, está estampado lá na capa, e a gente faz projetos para outras marcas que querem estar lá conversando com o nosso público. E o que a gente entende que funciona para as marcas é fazer conteúdo que realmente respeite os preceitos mais básicos do jornalismo, desde a transparência de identificar aquilo como ligado a uma marca, como a expressão de uma visão de mundo. Não fica bom você fazer um anúncio muito cumprido. Você pegar uma marca e ficar falando daquele produto, ou ficar falando de como é bom voar Gol, ninguém vai querer ler isso. Isso não é relevante para as pessoas. Agora, se a gente divide ali como aquela marca vê o mundo e assuntos que são interessantes para ela, você pode fazer jornalismo de qualidade, como eu acho que a gente tem conseguido fazer. o que a revista foi reformulada, tem um ano e pouco, em junho do ano passado, e a gente conversou muito sobre isso. Quem é o público de vocês, quais são os valores deles, o que é importante para eles e como a gente vai conversar com eles. Nós não vamos aqui ficar falando da companhia, a gente tem um bloco para isso, identificado como institucional, mas o que a gente vai fazer aqui é debater, a primeira capa desse projeto novo foi o casal Alexandre Hercovitch e Fábio Souza com os dois filhos e a chamada era álbum de família, quer dizer, a gente estava colocando ali que a Gol considera que um casal gay com seus filhos adotados é uma família, a gente estava contando a história deles e a gente não estava falando sobre a marca. Isso para ficar nas matérias de capa, a gente também, quando vai fazer uma matéria de turismo, por exemplo, acho que a gente consegue fazer com mais independência do que muitos outros veículos que precisam de convites, precisam de agendas já prontas pelo receptivo daquele local, pelo birô de turismo daquele local e a gente, por ter a disponibilidade de viajar, a gente consegue montar a nossa própria pauta e sugerir o roteiro que a gente acha melhor. Então, quando você consegue, de fato, ter clareza como marca de quem você é e consegue expressar isso, você consegue fazer jornalismo e consegue ser relevante na vida do leitor, como a Cluza falou, esse serviço das rodas de samba ou o serviço de fazer numa viagem ou conhecer uma pessoa que está fazendo um trabalho interessante num campo que você se importa, como o da diversidade, por exemplo, que eu citei, você pode ser relevante, você pode fazer conteúdo de qualidade. E é isso que a gente tenta fazer com os nossos clientes também, como a André colocou, tem vezes que dá para fazer mais legal, tem vezes que dá para fazer menos legal, mas acho que o princípio é sempre esse, você não quer fazer um anúncio ali, a intenção daquilo não é ficar falando do produto, do serviço, a intenção é mostrar o que aquela marca pensa, porque além de, como a Cluza colocou, ninguém mais querer ser interrompido, acho que as marcas têm sido chamadas a dizer como elas veem o mundo. Você pega um escândalo como foi o do diesel da Volkswagen, é um problema gigantesco, ninguém mais quer ser enganado, depois tem um documentário na Netflix sobre, não sei se vocês já viram, o chamado do jogo sujo, o seu logo está lá como um exemplo de alguém que não jogou limpo, então acho que você precisa respeitar os preceitos do jornalismo para jogar limpo, para falar a verdade com o seu público, e a gente já teve projetos para alguns clientes que, mas será que o entrevistado não pode falar exatamente essa palavra que é importante para a gente? Não, não pode, isso aqui é uma entrevista, não é um copy, é uma peça que a gente criou em uma agência, o importante é que essa pessoa está alinhada com a sua visão de mundo e está aqui comentando sobre isso. E aí você perguntou do patrão do jornalismo, quando eu vi o nome da mesa eu pensei um pouco sobre isso, sobre os patrões que eu já tive, e sobre como também esses veículos têm uma identidade de marca, a gente esquece que o veículo também é uma marca, e se você for ler uma entrevista com o Lula na Veja ou na revista Fórum, você vai esperar coisas diferentes, porque são marcas que têm sua visão de mundo e que vão abordar o mesmo personagem de formas diferentes. Então, eu acho que a gente sempre teve o patrão, sempre teve que administrar a visão do patrão com os seus preceitos de trabalho, e agora a gente tem um novo campo que, como eles colocaram muito bem, funciona como modelo de negócio, mas também para fazer coisas interessantes. Muitas vezes você tem disponibilidade de recursos muito maiores quando você tem uma marca por trás. E se você deixou isso claro, e se você foi relevante para o seu público, eu acho que você só está prestando um serviço, de fato. Acho que a gente podia abrir para perguntas, a gente já falou bastante de como funciona o nosso ofício. Obrigado, Felipe, e de fato são muitas as perguntas que estão chegando aqui, todas elas bastante inteligentes, e muitas delas bastante incisivas. uma delas que eu selecionei aqui para o André, ela, a nossa espectadora, que é direcionada a pergunta exatamente para você, André. Segundo ela, você afirma que o modelo de negócios da Vice é o Branded, que é um conteúdo patrocinado e proposto, grifado pelas marcas, o que é diferente de jornalismo. Mas você também diz, segundo ela, duas coisas que a ela parecem contraditórias, que a marca não interfere no conteúdo e que vocês sentam com a marca para saber o que ela quer dizer para o seu público. Aí ela faz a pergunta, qual é, de fato, a interferência da marca, da empresa, do cliente, no conteúdo que vocês produzem? Obrigado pela pergunta. Eu acho que eu não me expressei tão bem. É assim, o que eu quis dizer é assim, a interferência da marca no conteúdo que entra dentro de vice.com ou de revistas vice é nulo, não tem interferência. Dito isso, quando nós vamos trabalhar com uma marca, nós trabalhamos de diferentes maneiras, nós temos diferentes maneiras de trabalhar com uma marca. Desde a marca nos procurar para, em busca de algo que nós já falamos, e eu não estou falando de um assunto, porque, novamente, eu acho que, como você colocou muito bem aqui, as marcas também procuram nós por esses mesmos motivos, a audiência qualificada, a nossa marca, a nossa história, o que nós fazemos, são essas as questões. O que eu quis dizer é, quando a marca nos procura, ela pode nos procurar por um artigo específico ou um documentário específico. Falar, cara, isso que vocês fizeram sobre, sei lá, eu falei aqui, a legalização da maconha no Brasil, vamos fingir que não foi patrocinado antes. vocês já lançaram, mas isso é uma coisa que me interessa, interessa a minha marca, eu queria patrocinar isso. É possível ou não é possível? Discute-se. Isso é uma situação. Outra situação. A marca nos procura, nós entendemos a necessidade da marca e nós propomos um conteúdo para a marca. Isso vai estar claramente indicado e claramente dito, é da marca, nós fizemos patrocinado pela marca. Uma outra situação, é uma coisa que nós estamos fazendo para a marca, para os canais da marca. Nós vamos estar atuando como uma produtora. Novamente, a marca não tem nenhuma ascendência sobre o nosso conteúdo. Device. Dentro dos modelos do conteúdo que nós estamos fazendo para a marca, existem diferentes níveis de participação da marca. Isso quer dizer diferentes níveis, diferentes preços e diferente comunicação de como a marca está lá dentro ou não. Mas, novamente, acho que, como foi dito aqui, o público jovem, e aí eu digo assim, tem gente que já não é jovem, mas consome as coisas como jovem hoje em dia. As noções vão mudando, as noções do espectador, do leitor, elas vão se refinando com o tempo. Eu falei de 2013, de 2013 para cá, a coisa mudou muito. o jeito que pessoas que estão na internet ativamente consumindo notícias e conteúdo enxergam as coisas. Não vai ser enganado. Não só não quer ser interrompido por uma propaganda no meio do... O YouTube agora tem no meio propaganda. Pô, é chatão, ninguém gosta. É antigo. Mas ela não quer ser enganada, ela não quer assistir uma parada ou ler uma parada e falar, pô, tinha uma marca aqui e eu não sabia. Então, eu acho que tem... Eu espero ter respondido. Às vezes eu sou meio palavras doidas, mas eu acho que é mais ou menos isso. A gente tenta deixar isso muito claro. São formas diferentes de trabalhar, entendeu? Tem alguns modelos. Obrigado. Embora a pergunta tenha sido dirigida, se algum de vocês quiserem comentar, completar, por favor, fiquem à vontade. Tem uma outra pergunta aqui. Eu não estou dizendo o nome de quem enviou a pergunta, porque muitas delas se equivalem. Portanto, eu acabo juntando uma com a outra para efeitos de a gente atender o maior número possível de questões. Essa para a Cleusa. Situação hipotética. Chega ao seu conhecimento que uma empresa atendida por você pratica algum mal feito. ela dá até um exemplo. Jogar plástico no mar. Aliás, você mesmo deu o exemplo. Você passa a pauta para a redação? Teoricamente, hipoteticamente, quem saberia isso era a redação. Porque, se eu estou entendendo, ela está fazendo menção a um furo jornalístico. Na equipe que eu dirijo, nós estamos focados nesses projetos de conteúdo patrocinado. Então, quem vai dar esse furo, eu entendo assim, seria a redação. Seria o caminho contrário. Porque quem está buscando, do meu ponto de vista agora, quem busca estar mais próximo da verdade e desnudar os fatos é o jornalismo. Eu acho que não tem substituto para o jornalismo na democracia. Então, o que o jornalismo, agora estou fazendo um parênteses, não é mais a área que eu estou trabalhando, mas o que eu aprendi, exercendo a profissão de jornalista, é que nós estamos lá para desnudar o que está obscuro. nossos colegas aqui na mesa anterior, na mesa anterior, falaram, o que o jornalista vai fazer? Perguntar. E eu concordo com isso, porque quando você pergunta, você pergunta, mas quem colocou aquele plástico no mar? Um exemplo. Então, aí começa o novelo, você começa a descobrir aquilo lá. mas o mais importante é que isso ninguém vai tirar do jornalismo. Não tem nada a ver, no caso, com conteúdo patrocinado. Não sei se era isso que ela estava querendo, não sei se eu consegui responder, senão pode me mandar mais perguntas. Mas é sempre importante não colocar como responsabilidade das marcas ou de quem está trabalhando com conteúdo de marcas revelar alguma coisa. O caso que ele comentou do escândalo do diesel, geralmente os grandes furos que estão acontecendo isso a nível internacional ainda é domínio dos quality papers. vocês podem acompanhar isso. Nos Estados Unidos vocês podem acompanhar isso, na França vocês podem acompanhar isso. Então, a questão de fiscalização do poder, a questão de como as marcas estão burlando leis, etc. e tal, ainda é o core do jornalismo. Obrigado. Tem uma pergunta aqui dirigida a todos da mesa. Eu percebo que muitos dos presentes são estudantes de comunicação. e uma pergunta dirigida a todos aqui da mesa. Podemos começar com você, Felipe? Como campo de atuação é um alento que jornalistas possam trabalhar em produção de conteúdo. Porém, pensando na missão do jornalismo, profissionais que migram para esse tipo de conteúdo patrocinado estão fazendo jornalismo? eu acho que a gente precisa lembrar também os vários tipos de jornalismo. Essa função a mais nobre, talvez, de fiscalizar o poder, de questionar os governos, as grandes empresas, ela é a que a gente costuma associar mais frequentemente, é essa que a Cleusa está comentando, mas a gente tem jornalismo de serviço, a gente tem jornalismo de diversos outros campos. Eu acho que se você pega a revista de bordo da Gol, você não espera ler ali potenciais falhas de um Boeing 737, porque não é o lugar em que você vai ler sobre isso. Oi? Fica um pouco de balboso. É, e assim, a gente não se propôs a isso, a gente está ali para ter conteúdo, ter verdade, ter serviço, enquanto você está ali dentro do avião, passando aquele tempo. Então, eu acho que existe, sim, uma nobreza, e a gente, quando escolhe a profissão, a gente estava comentando isso um pouquinho ali atrás, eu decidi ser jornalista porque eu li o Rota 66 do Caco Barcelos e falei, cara, eu quero expor esse tipo de gente também. Minha carreira, enfim, tomou outros rumos, eu não virei um jornalista investigativo, mas eu acho que eu não deixei de fazer jornalismo. É um outro recorte, uma outra pretensão de serviço, de informação, que não é exatamente essa. Eu tenho uma visão, assim, nem toda comunicação é jornalismo. Mas toda comunicação trabalha com o conteúdo. Então, em algum momento, o jovem jornalista pode estar trabalhando na apuração de uma história de pedofilia, como aconteceu no Boston Globe, vocês devem estar acompanhando, como está acontecendo em diversos jornais importantes do mundo que estão colocando à luz o que estava acontecendo nas trevas de instituições religiosas. Pode ser que aquele jornalista, em algum outro momento, esteja trabalhando num estúdio que produz conteúdo para a marca. eu acho que ele sabe, ele tem que saber a diferença das duas águas. Num momento, digamos, você está trabalhando na água salgada em pleno oceano aberto. É quando você se propõe ou você está trabalhando num veículo que se coloca como objetivo desvendar uma história que está nas trevas. em outro momento, você pode estar trabalhando numa água de piscina clorificada, controlada, onde você está comunicando. Principalmente, eu acho, mas isso é o nosso campo do achismo, eu acho que as marcas, logo mais, vão sentar, vão pousar no espaço do entretenimento. Eu acho que as marcas estão olhando aqui e ali, como é que elas vão se posicionar. Eu acho que, naturalmente, elas vão perceber que, na área de entretenimento, que é muito ampla, que é serviço, que é cultura, que é informação, que é arte, talvez, naquele ambiente, elas se saiam melhores e tenham um protagonismo. Porque, veja, quando as empresas de tecnologia começam a buscar o glamour que algumas outras empresas já têm, é simplesmente porque elas querem mostrar a relevância do que elas fazem. Aqui, nesse auditório, eu imagino que todo mundo leia notícias, entretenimento, no seu smartphone. Essa é a realidade. Muitas empresas, são desconhecidas desconhecidas de todos nós, trabalham para que isso aconteça. Uma novidade que está acontecendo é que elas querem falar, olha, eu estou na vida de vocês. Você nem sabe, mas, quando você está acendendo a luz, quando você está vendo o seu smartphone, sabe essa tela de vidro que você tem para ler a sua notícia, para ver a sua série? Então, eu fabrico essa tela. Então, o que está acontecendo é que algumas marcas que estavam, eu diria assim, no anonimato, estão percebendo que elas podem interagir com os usuários que nós nem imaginamos que elas existam. Espero ter respondido. Eu acho que tem uma coisa que é muito cruel na nossa profissão. Eu tentei falar isso um pouco na hora que eu comecei. que é essa coisa de jornalismo enquanto profissão de fé. Eu acho horrível, eu acho que é uma carga que, sei lá, com a outra profissão, você vai ser físico, você não tem isso, médico já não tem isso há muito tempo, advogado também, jornalista não, é profissão de fé. Então, se é jornalista, você tem que ser o jornalista investigativo, você tem que fazer o Rota Meia Merreia, você tem que, cara, isso não é para todo mundo, entendeu? Como eu disse anteriormente, às vezes você também conseguir fazer um conteúdo para a marca, lidar com o cliente, tanto numa posição de direção quanto numa posição de reportagem, também não é para todo mundo. As pessoas têm características diferentes e aptidões diferentes. Eu acho que tem que ter espaço para tudo. Eu acho que você poder ter um modelo de negócios que seja muito feliz, que é ter o estúdio, você ter a Gol, a gente ter o nosso partners lá de device ou desenvolver projetos, e isso poder possibilitar um fluxo de caixa que a gente possa publicar uma matéria investigativa, a gente, quando eu digo, é a empresa como um todo, essas coisas são divididas em diferentes núcleos, é muito interessante. E não é todo mundo que tem que fazer tudo, mas eu vejo essa... Isso é um gerador de angústia para jornalista muito grande. Eu queria contar uma história muito rapidinha sobre isso. tem uma ex-namoradinha que, não sei se vocês vão lembrar, tinha um jornal que se chamava Notícias Populares. Ela era fotógrafa e conseguiu uma vaga em Notícias Populares, era um jornal bem popular e tinha coisas muito violentas no jornal. É muito interessante. e ela ficou superfeliz porque, fotógrafo, jornalismo, é fotojornalismo, é Robert Kappa, eu quero ir para a guerra, eu quero isso, eu quero aquilo, superlegal, quero ir para a guerra, quero ser fotógrafo de guerra. Vira essa coisa. Cara, ela pediu demissão no dia que ela percebeu, porque quando você fica de plantão, a delegacia te liga, a delegacia te liga, você fica lá e você atende. E aí eu não lembro qual é o número, se é mais que três ou mais que quatro de assassinato, você considera chacina. Chacina no Notícias Populares era a capa. No dia que ela percebeu que ela estava torcendo a hora que tocava o telefone para ser chacina, ela pediu demissão. E hoje em dia ela virou retratista, trabalha com outra coisa. Entendeu? Às vezes é um sonho que a faculdade, os colegas, o meio, colocam na gente e que, cara, não é para a gente, não precisa, entendeu? Sei lá. E acho também que tem essa coisa de dois momentos. Você pode estar num momento fazendo uma reportagem investigativa super séria e contando um monte de coisa e você pode, numa outra hora, estar falando de uma coisa de marca. Faz parte. Qualquer redação que você trabalhar, você vai fazer isso. Esse é o ponto, entendeu? Uma hora você vai estar fazendo, depois você vira um repórter especial, você consegue, tudo bem. Mas, cara, ter os primeiros anos ali, você não vai chegar no jornal e falar eu tenho super ideias, eu apuro super bem, eu sou o pai, eu vou fazer. você pode estar cobrindo cidades, cara, sabe? Você vai ter que fazer matéria da chegada da primavera, mano. Você vai para o Sesc e longe, você vai fazer. Entendeu? Então, menos, a gente tem que ter um pouco menos de fantasia nas coisas também, entendeu? Ser adulto é ruimzão, mas também é bom. Então, é meio por aí. Agora me lembrei que quando você fica muitos anos trabalhando na questão de serviço, tem uma hora que você cansa. Na minha época de redação, todo ano tem vestibular. Você não aguenta, né? Então, muitas vezes, os jornalistas queriam apresentar para o nosso diretor de redação, Otávio Frias Filho, alguma ideia que não... Sabe assim, olha... E ele... Todo ano é verão, todo ano, primavera. Todo ano alguém está nascendo um bebê. Todo ano alguém vai colocar um filho na escola. Isso faz parte da nossa profissão. Lembrei disso agora porque é inexorável que a primavera um pouquinho mais cedo ou um pouquinho depois ela vai acontecer. E, geralmente, os jornalistas nós, jovens, a gente queria começar a mudar esse... Vamos seguir aí porque serviço é o que traz engajamento também dos grandes jornais porque a pessoa procura o jornal, seja na sua versão digital, na sua versão impressa, para buscar o melhor resumo do que está acontecendo no mundo, para procurar aqueles editores que fizeram aquela seleção de notícias para ela ler porque com a maluquice de conteúdo que está girando com as fake news fica difícil muitas vezes para uma pessoa ela fazer a curadoria ela só. Então, muitas vezes o que ela faz? Ela contrata, ela assina um serviço para fazer aquela curadoria para ela. Mas me lembrei disso porque ele falou da primavera. Posso completar também? Eu lembrei também de na faculdade a gente tirava sarro que todo mundo queria ser correspondente de guerra e tal e alguém falava não, eu quero trabalhar no caderno de imóveis como se fosse uma derrota. E não é, cara, as pessoas precisam saber, elas precisam comprar um apartamento ou alugar. Acho que a gente teve esse olhar da profissão de fé. Eu lembro de professora em sala falando que o jornalismo é sacerdócio e você vai e tal. E isso não só é cruel como eu acho que nos fez fechar os olhos para o modelo que a gente está vendo que está indo para o buraco. Então, não significa como a gente colocou aqui, identificando o que é, deixando muito claro, fazendo direito, sendo transparente. Que bom que tem um jeito de talvez dar um outro caminho. E acho que esse tipo de serviço sempre vai ser relevante. principalmente o de denunciar, enfim, como eu falei no começo, mas acho que não só para as marcas, vão ter editorias no jornal que talvez pareçam menos charmosas, mas que fazem parte da vida das pessoas. Queria contar um caso? Por favor. Por favor. Queria contar um exemplo da curiosidade que esse momento que a gente está vivendo está trazendo principalmente para os CEOs das marcas. E eu tenho muito interesse em saber o que eles procuram, o que eles leem. E teve um caso, uma instituição financeira muito importante, que nós preparamos um projeto para o lançamento de um cartão. E tive a oportunidade de estar com o presidente que me chamou. Eu nunca tinha sido canetada, fui canetada muito ao longo da minha vida profissional, mas nunca tinha sido canetada por um presidente de uma instituição financeira. porque, veja, quando é conteúdo patrocinado, é a marca que está patrocinando aquele conteúdo. Então, ela tem o controle. Não é mais ou menos ou menos. Não, ela tem o controle do que vai sair. Ela assina, né? Ela assina, ela está assinando. Quando é, no nosso caso, o jornalismo da Folha de São Paulo, é outra história. Nesse caso, ele tinha curiosidade pelo verbo garantir. Por quê? Diversos executivos falaram o verbo garantir e, quando a gente foi editar, eu tirei o verbo garantir. Porque, desde pequenininha, aprendi o verbo garantir é um verbo muito importante. E ele ficou curioso por essa questão e me chamou para saber. Eu falei, olha, você não pode usar qualquer verbo. O verbo você garante. Quer dizer, essa é a pergunta que o jornalista faz, voltando àquela questão aqui da mesa anterior. Você garante? Porque é a hora que você coloca esse, você... Então, nesse relacionamento com as marcas, eu também estou aprendendo que eles têm uma curiosidade de saber por que o jornalista escolhe aquele verbo e não aquele outro. Por que o jornalismo, o jornalista escolhe aquela narrativa. se vocês forem ver, e aqui não há juízo de valor, a narrativa da publicidade não é a mesma da narrativa que nós aprendemos nas escolas de jornalismo, que nós exercemos quando estamos nas redações. Então, eu acho que quem deveria estar muito preocupado hoje em dia com essa migração das marcas para o conteúdo patrocinado são as agências de publicidade. Porque, veja, no passado, a publicidade da Folha fazia a intermediação de peças publicitárias. A publicidade da Folha recebia a peça publicitária da agência XPTO, colocava nas páginas do jornal, isso no século passado, e o leitor que estava aqui podia ver aquela página durante a leitura dele do jornal. O lugar que a publicidade da Folha ocupa hoje não é mais de intermediadora de peças publicitárias físicas. O lugar da publicidade é parceiro gerador de conteúdo, de engajamento, de evento. Então, vocês percebem que ampliou o universo da publicidade que trabalha para veículos de comunicação. E esse espaço antes estava totalmente dominado pelas agências de publicidade. Recentemente, nós fomos chamados para acompanhar também de uma instituição financeira a campanha da instituição financeira, em que momento iria entrar o conteúdo patrocinado daquele produto que ia ser lançado. Quer dizer, então, é completamente diferente, porque nós estamos desde o início do briefing daquela campanha até o final, a veiculação, quando nós entregamos o pós-venda, participando daquela ação. E, no passado, a publicidade se restringia a uma pessoa que vendia centimetragem de papel ali e intermediação de peças físicas. Quer dizer, esse novo modelo está abrindo possibilidade para diversos, diversas profissões, inclusive quem trabalha em publicidade dentro dos veículos ou fora. Então, quando se diz que as coisas estão mudando muito velozmente, é em todas as profissões. Não é só na nossa, porque senão fica aparecendo que só a nossa profissão foi impactada por um meteoro que caiu só na nossa profissão. Não, é simplesmente o tempo é esse, o meteoro veio e está desfazendo e construindo de novo em todas as profissões. Como o tempo passa rápido quando o papo está bom, estamos indo para os 15 minutos finais, mas tem uma pergunta aqui que eu julgo extremamente oportuna para encerrar o papo, que para nós, para os debatedores, está muito clara que a diferenciação do conteúdo patrocinado está evidente, mas boa parte ou uma parte significativa da plateia considera o inverso, que não está tão claro. Aí eu gostaria de saber, vocês julgam que todos os mecanismos existentes para fazer a diferenciação entre jornalismo e conteúdo patrocinado estão sendo usados ou ainda há como se avançar. Eu faço a pergunta porque, gostaria que você começasse, André, porque tem a seguinte pergunta que a Vice nacional e internacionalmente é conhecida por oferecer branding, content, como jornalismo, sem avisar e deixar claro para o leitor. Você não considera essa atitude antiética? Eu considero antiética. Eu não sabia que a Vice era conhecida por isso, não. E eu gostaria de ver os exemplos. porque, sei lá, ontem a gente publicou, como eu disse, a gente tem mais de um modelo, um dos modelos, ontem a gente publicou no site da Vice uma matéria patrocinada. O site da Vice, que é onde eles não, onde não mexe, pode ter um banner, pode ter um negócio. Você entra lá, clica na matéria, tem uma imagem, o título da matéria, o autor da matéria, e uma frase dizendo esse conteúdo é patrocinado. Nas postagens de redes sociais, todas, todas elas, esse conteúdo foi feito em parceria com ou foi patrocinado com. Eu não sei como ser mais transparente que isso. Não está no final, não está escondido. eu não sei aonde que a Vice faz o jornalismo falando que é outra coisa. Sei lá, no Creators, que a gente fez com a Intel, que eu falei, por exemplo. Está lá o tempo todo. Creators. Vice, mais Intel, Creators. É assim. Não sei. Talvez tenham outras formas de deixar mais claro, mas acho que tem uma mudança de lógica que a marca não quer mais, quem entendeu o valor disso, não quer mais fingir que ela não está lá para o cara ler e falar nossa, que incrível, só estão falando aqui dos drops XPTO, deve ser incrível, e aí no fim você descobre o que é. Não, ele quer dizer, olha só, eu marca, estou te oferecendo esse conteúdo aqui que eu acho que você vai gostar. O valor está exatamente em ela aparecer como alguém que está promovendo uma coisa relevante. Acho que esse formato é o que estava associado com o público editorial que o André comentou no começo ali, que era aquela coisa, vamos colocar no layout quase igual, deixar aqui bem pequenininho, e isso é péssimo, é horroroso, é o que nós combatemos, inclusive. Queria também ter a oportunidade de falar, gosto de repetir esse caso porque é emblemático e mostra que a nossa discussão é nova, porque aqui está mais efervescente no Brasil. Mas, em 1900, um empresário francês decidiu, junto com os pneus que ele vendia, entregar um guia de serviço de viagem de Paris para Nice e mostrando onde o motorista, cliente que comprou pneu com ele poderia parar para comer ou para dormir. Bom, a fábrica de pneus é a Michelin e o guia que esse empresário criou em 1900 é o guia Michelin. Quer dizer, hoje, dá uma olhada, o cara criou um império de serviço, de informação, de referência, de turismo, gastronomia, entretenimento, hospedagem, que ninguém contesta. Inclusive, todo mundo coloca as estrelas do guia Michelin, quais são os restaurantes do guia Michelin. Então, eu gosto de repetir esses casos porque tem muito jovem que não sabe que o guia Michelin é do pneu Michelin. Quer dizer, e o empresário lá, em 1900, inclusive, se vocês forem ver a carinha deles aí, pesquisando na internet, eu fico imaginando o cara sentado numa escrivaninha em 1900, pensando assim, o que eu vou poder oferecer para o meu cliente que comprou o pneu? Aí ele tem essa ideia, falou que, eu fico pensando que isso é engajamento. Quer dizer, eu não sei que nome que ele deu na ocasião. Quando eu tirar um período sabático, eu quero estudar essa história para saber como é que ele, se eu consigo ir lá, pesquisar e tudo mais, mas mostra que a visão de atender bem ao cliente ou atender bem ao leitor oferecendo um serviço de conteúdo não é do ano de 2018, é do ano de 1900 ou um pouquinho mais para lá. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer cada um de vocês que participou, também ao Felipe Gil, da GoTrip, a Cleusa Turra, do Estúdio Folha, e o André Maleronca, da Vice. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.